Opa, e aí? Já pensaram em ficar super estilosos, mas não sabem como? Então aqui está a solução. A loja N-Store conta com vários tênis e camisetas personalizados, seu anel favorito, feitos à mão. Eles estão com uma super promoção, que na compra de um tênis, você ganha duas camisetas de graça. Exatamente, duas camisetas de graça. Mas corre, porque essa promoção tem tempo limitado. Então, passa lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de comprar os produtos. O link está na descrição. Vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Maldição é a vida eterna e a reencarnação. Meliodas insere um golpe, causando a destruição. Não podendo ficar na terra, mas sua promessa não quebra. A gente parte pro inferno, ele liberta a Gélda. Elisabeth toma decisão e decide ir junto. O purgatório não é um lugar feito pra você. Mas ela ama o Meliodas mais que tudo nesse mundo. E o amor é algo que a gente não pode escolher. Com a Gélda liberta vem a sensação de tristeza. Os Géldas queriam um lugar onde houvesse a paz. Pra que ele pudesse viver com ela no mundo. Ele queria ser o rei porque te amava demais. Partiu atrás do seu amor, não importando onde está. Elisabeth parte pro inferno com sua paixão. Antes de ir pro purgatório uma pedra pra esmagar Elisabeth. Novamente caindo na maldição. Veja o caos que foi criado por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atuar. No passado a traição por uma deusa se apaixona. Então tem gritado nisso dessa nova guerração. Veja o caos que foi criado por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atuar. E é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. Essa história é de meliúdas virando um rei demônio. De desespero o Raul chega perto do fim. E o rei Zabete acaba sendo salva pela Maga Mary. A modição está voltando toda vez que é desfeita. O fato disso é pelo baixo o poder da princesa. Isaac e Chandler acordam com graves ferimentos. Pouco observando no ar o fragmento dos mandamentos. Tem um príncipe morrendo com o Isaac tomar a decisão. Assassinando o Chandler com as suas próprias mãos. Um destino que nos separou, então fiz minha escolha. Mestre Zeldens eu não posso deixar que você morra. Se não desagorda mais pra avisar era tarde demais. Logo será um rei que superará seu pai. Novamente voltando ao mundo e bem mais cruel. Eu agradeço, mas pra mim você já cumpriu o seu papel. Sentado na pedra, obrigado com o saque. Mas já não é mais útil pra mim, então morra com um ataque. Então novamente desperta a força do mal. Vou recuperar o meu poder. Traum controle total. Veremos onde os sete pecados devem estar. Talvez seja um bom garoto e não ouse me rejeitar. No meio de outra solução, convocando as criaturas. Recarnações do impulso destruitivo e da morte. As fetas ameaçadoras que vagam no submundo. Então apareçam em duras, criaturas mais fortes. O escado já se preparam pra lutar novamente. Meu iodas avisa pra eles tomarem cuidado. Olhando por seu escanodo, cindo sangue bem doente. Se acorda mais que o ageldo, o rei pode manipulá-lo. O rei demônio em um lago esperando por seu filho. E a batalha final está prestes a começar. Querendo dar um fim no seu amaldiçoado destino. Um de frente pro outro, eu apenas querendo matar. Diga que está ouvindo o filho, tudo em meu retorno. O dedos reis, demônio na terra, o céu está furioso. Então confrontando o seu pai sobre as vidas aniquiladas. Você perde tempo pensando em cada pedra na estrada. Meliodas diz que não sentia nada e não pensava. Só lutava sem sentido até encontrar sua amada. Encontrando com a deusa, o seu mundo mudou. E agradece a todos os amigos que você formou. Mas repreendi o seu pai por ter brincado com vidas. No sol dos que morrerem, chega a hora de tomar suas vias. Estou fechando um punho que minha raiva começa. Se fossem talas em você, então comece suas preces. Lagoa, agita e meliodas parte firme pro ataque. E os trovões caindo em volta, começando esse combate. A ira que tanto falou era só isso, filho Tom. A ira de milhares concentrada em um único sol. Veja o caos que foi criado por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes por tempo a atuar. No passado a traição por uma deusa se apaixona. Então decretado o início dessa nova guerra santa. Veja a voz que foi criada por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes por tempo a atuar. E é preciso restabelecer o equilíbrio de nós. Essa história de meliodas virando um rei de ignorância. Soco e seu pai, eles começam a discutir. Meliodas diz pra ele, você morre aqui. Então o rei demônio tem a princesa em suas mãos. Mas meliodas não a trouxe por causa da maldição. O rei vira-volta acontece, o rei não pode prever. Usando a magia, a arma estou aqui pra matar você. Ela controla a luz com exatidão. Salvar os flutzes atacando e finaliza com a explosão. Subestimá-la foi o seu maior problema. No passado a conhecida como a deusa sangrenta. Lutando contra os hindúrances estão os outros pecados. O Scanor aparece mesmo estando muito fraco. A coragem de um guerreiro que já não é o mais forte. Mesmo tomando as dores, estando bem perto da morte. Seu braço decepado, a sua hora enfim chegou. Então Mael só vá de novo, recupere seu vigor. Agradecendo o Mael, mas lhe pedindo um favor. Você poderia me devolver o Sunshine agora. Mael diz pra ele, você já deve saber esse calor. Que se usar a graça, essa será sua última hora. Então sorrindo, ele diz que não se importa com isso. Que ele arriscaria sua vida pelos seus amigos. Com essa graça de volta, correndo risco de vida. Ainda faltando tempo para se tornar meio-dia. Voltando pra batalha entre o rei e Meliodas. Controlando a escuridão, o rei forma uma espada. O santa longe vem lutando com todas as suas forças. De volta a velocidade, essa força pra mim nem nada. Então relembrando o passado como o trato sermão. Avançando contra o rei pra salvar sua vida. O pai de Meliodas se levanta com uma grande evolução. Mas o santa só marca no seu pai faz uma ferida. Recendo na mente de Zeldres, o próprio abre o olho. Falando para a Gélda que ele acabou tendo sonho. E ia ter conversado com seu irmão um pouco mais. Falando coisas serviais, mas não fez por medo do pai. Mundo real voltando pra batalha com Meliodas. O rei demônio sorrindo, exalando a sua força. A pressão de Meliodas não podendo detê-lo. E cada vez mais a presença do céu desaparecendo. Meliodas gritando novamente por seu irmão. E o rei demônio novamente com outra transformação. Mas mesmo assim o Meliodas não desiste de salvá-lo. E faz o corte que separa até o grande lago. Mas Meliodas contra-ataca. E percebe que sua força não está fazendo nada. Por um momento sua esperança se vai. Então finalmente aparecem os pecados capitais. Veja o caos que foi criado por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes por tempo atuar. No passado a traição por uma deusa se apaixona. Então decretado o início dessa nova guerra santa. Veja o caos que foi criado por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes por tempo atuar. E é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. Essa história de Meliodas virando um rei demônio. O demoriado Meliodas fica sem reação. Pan pro capitão não quer salvar o seu irmão. Eu sou o terror. Eu sou a morte. A batalha começa a amagar usar o teleporte. No Demon King esse truque não lhe afeta. Merlin faz um plano pra na mente do rei entrar. Mas ele impede destruindo a solução. Heróis sete feridas e talhadas no coração. O mais poderoso é sempre o último a chegar. Então suja orgulho, o fio da esperança. Escanortes pra conter agora a roça e seu poder. Vamos antes que eu derrote o rei demônio sem querer. Meliodas entra na mente de Zelda. Encontra Zelda enquanto Escanor luta contra o rei que faz a terra tremer. Nossa agenda é desfeita e a verdade aparece. Com seus olhos brilhantes, Zelda abraça Zeldres. Voltando pra terra então, com sete pecados. E em equipe ele separa o rei demônio lá do lago. Dedo para cima, Escanortes a sua notícia. Sorrindo ele diz pro rei, agora é meio dia. Mas dado impressionado que sua força aumentou. Dizendo pros pecados, finalmente a hora chegou. Na troca de golpes, Escanor, gente sorrindo. Vão um soco, mas parece uma picada de mosquitos. A terra treme. Com cada golpe, um minuto se passou. E o ano ultimente, a maior força de Escanor. Rei expulso do corpo de Zelda, esquiva o banho e sal. Dá mandamentos no céu, se separando a cada lado. Antes da morte, perto do fim. Conhecendo como herói, ganho um beijo da Merlin. Lágrimas caem, que sabem da dor. Então a guerra acaba com a morte de Escanor. Veja a voz que foi criada por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atuar. No passado a traição por uma deusa se apaixona. Então decretado o início dessa nova guerra santa. Veja a voz que foi criada por propagação do mar. A guerra do passado trouxe mortes pro tempo atuar. E é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. Essa história de melivandas virando um rei demônio. E é preciso restabelecer o equilíbrio de novo. 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 E é preciso restabelecer o equilíbrio de novo.